Bom dia, crianças! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A Pro Bruna está tudo bem, está tudo legal. Estamos se cuidando para logo voltarmos para o C, combinado? Então, tá bom. Hoje, a nossa vivência vai ser musicalização e uma história da casa sonolenta. Até parece que essa casa sonolenta é da nossa girafa sonolenta, que foi do outro vídeo, não é verdade? Vai saber se a girafa não morava lá, né, crianças? Então, vamos lá! Nós vamos começar com aquela musiquinha que a gente cantava lá no Sei, da casinha, sabe? Fui morar numa casinha-nhá Vamos cantar todos juntos? Então, vamos lá! Mora numa casinha-nhá Infestada De cupim-pim-pim Saiu de lá, 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 lá Uma larga-te, chacha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Mora numa casinha-nhá Infestada De florzinha-nhá Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha-nhá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-nhá Infestada De morceguinho-nhá Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha-nhá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-nhá Fui morar numa casinha-nhá Infestada De florzinha-nhá Saiu de lá, 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 lá Uma larga-te, chacha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-nhá Infestada De florzinha-nhá Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha-nhá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-nhá Infestada De morceguinho-nhá Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha-nhá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Que medo Muito bem, pessoal Foi bem legal, hein Lembramos um pouquinho da nossa rotina, não é verdade? Então, agora Sabe o que nós vamos fazer? Prestar atenção na nossa história Vamos lá A história de hoje é a casa sonolenta Onde todos viviam, ó Onde todos viviam dormindo Lá na casa sonolenta, pessoal Tinha uma cama aconchegante Uma cama muito aconchegante E em cima dessa cama aconchegante Tinha uma vovó Tinha uma vovó Que roncava muito Rrrr 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 Então, na casa Onde todos dormiam Na casa sonolenta Tinha uma cama aconchegante Com uma vovó Que roncava muito E em cima dessa vovó Tinha um menino Um menino Que vivia sonhando Ai Será com o que ele sonhava? Jogando bola Empinando pipa Em cima desse menino Sabe o que tinha, pessoal? Tinha um cachorro Um cachorro Que vivia dormindo também Dormitando por aí Em cima do cachorro Sabe o que tinha? Um gato Um gato Um gato Que só dormia Roncava E sonhava também Vocês acreditam? Olha só Que casa engraçada Não é verdade? Mas em cima deste gato Tinha um rato Um rato que roncava Um rato que dormia Um rato que sonhava Olha só, pessoal Na casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Tinha uma cama aconchegante Com uma vovó que roncava Um menino que sonhava Um cachorro que dormia e roncava Um gatinho Que só miava no seu sonho E um ratinho Que só dormia relaxante Mas em cima deste rato Vocês não sabem o que tinha Em cima deste rato Tinha uma pulga Que só pulava em cima dele Poim, poim, poim Que até então Uma hora A pulga foi Pulou em cima dele A pulga pulou em cima do rato E o rato Saiu correndo O rato pulou Que acabou acordando O gato Ele acordou O gato Que assustou Pulou E saiu correndo Com a sua correria toda Ele acabou acordando Sabe quem, pessoal? Ele acordou O cachorro Ai, o cachorro O cachorro foi correndo E foi embora Porque ele se assustou Mas o cachorro Saiu correndo De cima do menino E o menino Acabou pulando E acordando também Acordou até a vovó Que só roncava E acabou A vovó Acordando Pulou da cama E a cama Quebrou Vocês viram O que aconteceu Nessa casa? E a casa Sonolenta Onde todos Viviam dormindo Agora ninguém Dorme mais Porque a cama Porque a cama Quebrou A vovó Acordou O menino Correu O cachorro Latiu O gato Miou E o rato Saiu de pressa Pessoal Vocês viram que legal? Essa foi a nossa história De hoje Utilizando bexigas A história da casa Sonolenta Onde todos Viviam dormindo Mas depois Dessa bagunça Toda Todos Ficaram acordados Tudo bem? Espero que vocês Gostaram da história Beijo pessoal Até a próxima